Cê vou chamada que o erro quer Sule Cê vou enha me queim na pan Sule O engano ou o voto a sério esquer Sule E vem que fechou Tum 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 té Tum 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 té Tum 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 té Tum 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 té São seu lamar Abrucou Abrucou O teu coração se Abrucou Abrucou O teu coração pra mim